Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Ago, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre o cartão Amazon Prime. Então é isso mesmo, a Amazon tem o seu cartão de crédito agora e eu solicitei o meu cartão Amazon Prime alguns dias atrás. É bom? É ruim? Vantagens? Desvantagens? Vale a pena? Não vale a pena? Assiste esse vídeo até o final que eu vou te contar um pouquinho mais. Beleza? Então pra começar, se não é inscrito no canal, deixa o like se inscreve aí e depois deixa o teu comentário sobre o cartão Amazon. Então vamos lá. Então eu estava no site da Amazon esses dias navegando e apareceu uma propaganda pra eu solicitar o meu cartão Amazon e eu resolvi solicitar só por teste, só pra ver. Pra começar, ele não tem anuidade, a anuidade dele é grátis. Então, se eu não vou pagar nada e vão me dar crédito, eu pego o cartão de crédito. Essa é a minha política. Então vamos lá. Nada de mais. Vem no envelopinho comum e vem com esse papelzinho aqui dentro. Então, aqui dentro tem aqui, ó, seu cartão Amazon Prime chegou. Tem aqui algumas vantagens que eu vou falar pra vocês agora. Então, pra começar, esse cartão Amazon Prime, a primeira grande vantagem deles, eles falam, é que eles dão 5% de pontos pra você usar no Amazon.com.br. Então, 5% do que você gastar no Amazon.com.br, no site do Amazon, você vai ganhar de volta em pontos, em cashback, pra você gastar no Amazon. Aí tá uma vantagem e uma desvantagem, porque você ganha esse 5% do cashback, mas em contrapartida, você só pode gastar no site da Amazon esse cashback. Então, eles meio que deixam você amarrado com esse prêmio. Justo, não justo? Não sei. Pense você ia avaliar. O meu outro cartão principal, que é o cartão da Rico Visa Platinum, ele dá 1% de cashback se você gastar acima de R$3.000 e dá 0,5% se você gastar acima de R$1.500. Então, de R$1.500 pra baixo não dá nada. De R$1.500 a R$2.999 dá 0,5%. De R$3.000 pra cima, 1%. E esse aqui vai estar te dando 5% em qualquer compra na Amazon. Outra coisa, ele dá 2% de pontos Amazon nas compras em farmácias, restaurantes, viagens, entretenimentos e compras internacional. Então, 5% na Amazon, 2% em farmácias, restaurantes, viagens, entretenimentos e compras internacional. As demais compras, 1%. As demais compras que você fizer, vai ser 1%. Outra vantagem dele é que no site da Amazon, você consegue parcelar as suas compras em 15 vezes sem juros. Então, você quer comprar uma... Alexa? A minha já respondeu aqui. Você quer comprar... Tá bom, Alexa. Alexa, para. Então, você pode comprar um desse negócio que eu não vou falar o nome mais. Você pode comprar infinitas coisas. Eu comprei esse iPhone na Amazon, né? Eu comprei o meu iPhone na Amazon também. Então, a Amazon tem uma infinidade de produtos aí. E com preço bem competitivo na maioria das vezes. E você poder comprar alguma coisa que num cartão normal você vai parcelar em 10, 12 vezes. Nele, você pode parcelar em 15. Outra coisa legal. Ele te dá 50% de desconto no Cinemark na compra do ingresso. E... Isso mesmo. Você que tem que comprar o ingresso, ou você pode comprar o ingresso mais o combo de pipoca e bebida. E você ganha 50% de desconto no ingresso e no combo de pipoca e bebida. Provavelmente vai ser um refrigerante, alguma coisa do tipo. Por fim, ele é um cartão Mastercard Platinum normal. Então, ele vai ter todas as vantagens normais que um cartão Mastercard Platinum tem. Tem pagamento por aproximação e tudo mais. Mas, no final do dia, esse cartão Amazon Prime, na verdade, ele é um cartão do Bradesco. Ele é um cartão Bradescard. Então, você tem que baixar e ativar ele através do aplicativo do Bradesco. Eu ainda não ativei o meu cartão, mas pretendo ativar logo, logo. Em qual situação é bom usar esse cartão? Então, pra mim, a única coisa que eu vou fazer com esse cartão é usar ele realmente pra comprar coisas na Amazon e ganhar esses 5% de cashback. E, se eu for no cinema, eu vou usar pra comprar os ingressos com 50% de desconto e o combo de pipoca e bebida. Beleza? Então, é pra isso que serve esse cartão Amazon Prime. Então, essas são as principais vantagens aí do cartão Amazon Prime, que, na verdade, é um cartão Bradesco disfarçado. Pra finalizar, qual que é a desvantagem? Eu pesquisei na internet, depois que eu pedi esse cartão, vi o limite que me deram e bastante gente relatou. Eles não são muito generosos com o limite desse cartão. Então, assim, eles me deram R$ 1.500, acho que R$ 1.550 de limite nesse cartão. O que não dá pra comprar uma calça pra uma adolescente de 16 anos. Vamos combinar entre nós. R$ 1.500 não compra uma geladeira boa, como dizem por aí. Então, eu vi relatos aí de cara que tem cartão do Bradesco mesmo, que tem cartão Black, que tem Diners Club, que já é cliente Black do Bradesco, vai solicitar o cartão do Amazon, eles dão 3, 4, 5 pau de limite pro cara. Imagina eu que eu não tenho praticamente relacionamento nenhum com o Bradesco, né? Então, esse é o cartão Amazon Prime. Vale a pena ou não? Eu tenho a seguinte política, como eu já disse pra vocês, se não tem anuidade, eu pego o cartão de crédito. Então, é mais um cartão de crédito pra minha coleção de cartão de crédito. E provavelmente vai ser usado exclusivamente pra compras no Amazon, abaixo de R$ 1.500. Então, é isso aí, Piazada. Muito obrigado. Esse era o vídeo de hoje. Valeu, tchau, tchau.